Música E viva Andréia! Música Fala Marcos Música Música Vamos ceder de novo hein? Eita nossa... Ó de novo ó... Mais uma e uma A Cátia não apareceu Esse amor quis montar cinquenta, sai que vem mais cinquenta, sai cinquenta punhada. Ô, benção. Ô, benção. Só punhapão. Tem que aparecer todo mundo. Cadê o meu amiguinho aqui? Cadê o meu amiguinho? Olha lá, dá um oi pra gente. Fala oi. Tchau. Amém. 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 Amém.